Benefícios previdenciários e mudanças. Este é o tema das aulas do Saber Direito desta semana. O professor e analista processual da Procuradoria do Rio de Janeiro, Rodrigo Lélis Dias, fala sobre esse ramo do direito que sofre constantes mudanças. Você não pode perder. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente. Saber Direito Tudo Junto, arroba stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, tudo bem? Falaremos hoje sobre o benefício por incapacidade. Nós vamos adentrar na aposentadoria por invalidez e no auxílio-doença. Houve recentes alterações também, sobretudo na questão da perícia, até a mudança da natureza da aposentadoria por invalidez para quem tem mais de 60 anos. Então, vários aspectos interessantes. Mudança no teto previdenciário para o auxílio-doença. Então, muita coisa aí sendo modificada. Então, nós vamos começar falando especificamente de aposentadoria por invalidez. Sempre com aquela estrutura, cabimento, beneficiários, a carência ou não, qual o valor, qual a renda mensal do benefício, a data do início do benefício, ou seja, a partir de que momento o segurado terá direito ou não à aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença. Lembrando, mais uma vez, não custa nada lembrar, os segurados se dividem em obrigatórios e facultativos. Segurado obrigatório, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Nós temos ainda, nós temos também o segurado facultativo, que é outra espécie. Então, não esqueça isso, empregado, aquele conceito lá do direito do trabalho, cuidado com quem presta serviço para o Brasil no exterior, como funciona. Lá no artigo 12, do direito do 1113, temos sempre que há o direito para o empregado, também há o direito para o trabalhador avulso. O empregado doméstico, ele presta serviço aonde? Presta serviço em âmbito familiar, em residência familiar ou em razão desta, em atividade sem fim lucrativo, muito cuidado com o desvirtuamento, esse desvirtuamento é interessante. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa seja empregada doméstica numa casa de uma confeiteira. Se essa confeiteira utilizar a mão de obra da empregada doméstica para preparar os seus bolos e doces, já ao desvirtuamento a empregada doméstica passa a ser considerada empregada, porque está exercendo finalidade lucrativa. Em razão desta, nós temos o motorista, até mesmo o piloto do helicóptero ou do jatinho que essa pessoa vem a ter, o jardineiro, então eles prestam serviço em razão desta, cuidado com o desvirtuamento. Se o motorista fizer apenas uma entrega para ajudar o seu patrão na empresa que ele tenha, já ocorre o desvirtuamento. Então, é necessário que seja prestado serviço em residência ou em razão desta, residência familiar ou em razão desta, sem finalidade lucrativa. Residência familiar pode ser família também, o solteiro, o solitário, por exemplo, alguém que more sozinho, esse reside, esse é considerado família para o conceito de previdenciário. Então, não precisa ser uma família, um casal, um casal com filhos, morando com a avó, não. Uma pessoa é considerada família para fins previdenciários. Contribuinho individual é aquela categoria residual, se você não sabe onde elencar, com certeza é contribuinho individual. Segurado especial, cuidado com até quatro módulos fiscais, o pescador artesanal tem que ser a principal atividade. E o segurado facultativo é aquele que voluntariamente, espontaneamente, resolve-se filial, regime geral de previdência social. É questão da idade, 14 anos, artigo 14, lei 8.212, ou 16 anos, Constituição. Prevalece a Constituição, cuidado em provas de concurso, com a literalidade da lei, artigo 12, lei 8.212, se cair segundo a lei, artigo 14, lei 8.112, caindo segundo a lei, marque 14 anos, porque essa lei ainda não foi declarada formalmente inconstitucional. Então, visto essas questões, nós vamos à aposentadoria por invalidez, benefício importantíssimo. Então, o regramento legal básico da aposentadoria por invalidez, está no artigo 42 ao artigo 47 da lei 8.113. Esse é o regramento legal básico. Então, o mínimo que você tem que ler para entender um pouco a aposentadoria por invalidez, estão nesses artigos de lei. Qual o cabimento da aposentadoria por invalidez? O cabimento da aposentadoria por invalidez é uma incapacidade para o exercício de atividade laborativa suscetível de reabilitação, mas naquele momento impede o exercício de qualquer atividade laborativa. Então, é a incapacidade para o exercício de atividade laborativa, toda e qualquer atividade laborativa. Não é só atividade que, eventualmente, ou que, frequentemente, o segurado venha a exercer. Esse cabimento é interessante, porque aqui a gente já tem que abordar algumas situações que podem visitar a sua prova, ou a sua faculdade, ou a sua vida real. Bem, e se eu ingressar na atividade laborativa com a doença? Como é que funciona? Bem, você vai ter que ver se houve progressão ou se a invalidez decorre daquela lesão pré-existente. Se já entrou com a doença pré-existente, com a lesão pré-existente, se houver agravamento, terá direito à aposentadoria por invalidez. Não havendo agravamento, não terá direito à aposentadoria por invalidez, porque já entrou no mercado de trabalho portador daquela enfermidade. Quem são os beneficiários na aposentadoria por invalidez? Todos os segurados. Aqui não há nenhuma restrição. O segurado empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual, o segurado especial e o segurado facultativo, todos estes são beneficiários da aposentadoria por invalidez. Carência. Doze contribuições mensais. Daqui a pouco, nós vamos ver as exceções a esse período carencial. Mas a regra são doze contribuições mensais. Renda mensal do benefício, ou seja, qual o valor? 100% do salário do benefício. Então, 100% do salário de benefício. Como é que isso funciona, gente? O que é salário de benefício? Bem, salário de benefício é aquele salário, é a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição ao longo de toda a jornada, ao longo de todo o exercício da atividade laborativa. Para a aposentadoria por invalidez, não incide o fator previdenciário. Não incide o fator previdenciário. O fator previdenciário é obrigatório na aposentadoria por tempo de contribuição e facultativo na aposentadoria por idade. O que é o fator previdenciário? O fator previdenciário é um índice que leva em conta a idade e a expectativa de sobrevida do segurado. E esse índice pode reduzir o valor da aposentadoria por tempo de contribuição ou aumentar. No caso, a aposentadoria por idade só vai aumentar. Por que isso, gente? Por que só vai aumentar? Porque, como é facultativo, o segurado só vai requerer a incidência do fator previdenciário na aposentadoria por idade se for para beneficiá-lo e não vai requerer para prejudicá-lo. Agora, na aposentadoria por tempo de contribuição que é obrigatória, isso já tem uma diferença. Portanto, na aposentadoria por tempo de contribuição obrigatória a incidência, então pode reduzir ou majorar. Mas, na aposentadoria por invalidez, não se preocupe. Não há incidência de fator previdenciário, não há essa questão de fator previdenciário. Então, isso é bem interessante. Na aposentadoria por invalidez, também se pega os 80% da média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição ao longo de toda a atividade laborativa. Esse critério é um critério interessante. Por que que se torna um critério interessante? Ele se torna um critério interessante na medida em que despreza os 20% menores. Vamos pensar aqui comigo. ao longo de toda a vida laboral, normalmente, ao ingressar no mercado de trabalho, se ingressa ganhando muito? Não. Você começa ganhando menos e sedimentando, consolidando a sua carreira, passa a receber valores maiores. Então, despreza aquele início. Vamos imaginar que você começou trabalhando numa grande rede de varejo. Lava um salário razoável. Depois, colou grau na faculdade, já conseguiu um emprego um pouco melhor e hoje trabalha na TV Justiça. Na TV Justiça, a sua média aritmética vai ser interessante para fins do INSS. Então, gente, só uma dica aqui. O que significa INSS, hein? Eu sempre falo com o meu aluno, o aluno fala Instituto Nacional da Seguridade Social. Está errado. É o Instituto Nacional do Seguro Social. O que interessa para o INSS é o seguro e a Previdência Social tem natureza de seguro. Há uma contribuição e uma contraprestação se ocorrer um daqueles riscos sociais cobertos. É o prêmio. Tá? Seguridade é muito mais abrangente. A seguridade engloba o quê? Engloba a saúde e a assistência social. A saúde universal e gratuita. A assistência social é restrita aos mais necessitados, mas também gratuita. Ou seja, o ponto coincidente entre saúde e assistência social é a desnecessidade de contribuição. O ponto divergente é que a saúde é universal e a assistência social é restrita aos necessitados. Tem toda aquela discussão do critério lógico matemático que é renda per capita mensal familiar inferior a um quarto do salário mínimo. Há decisões flexibilizando esse critério, mas ainda prevalece que somente esse critério por si pode ensejar sim o respaldo ao benefício ou não da assistência social. Mas voltando aqui para aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez ela tem 12 contribuições mensais, a renda mensal do benefício 100% do salário de benefício, o salário de benefício é a base de cálculo para o valor dos benefícios, diferente do salário de contribuição que é a base de cálculo para a contribuição previdenciária. Então, o salário de contribuição é a base de cálculo para o valor da sua contribuição enquanto segurado e o salário de benefício é a base de cálculo para a percepção do benefício previdenciário. Nós temos também a data de início do benefício que é a data da incapacidade seguindo a regra dos 30 dias. O que é a regra dos 30 dias? Se requerido até 30 dias a contar da incapacidade o benefício retroage a data da incapacidade. Se requerido após 30 dias a contar da incapacidade o benefício ele retroage a data do requerimento. Então, traduzindo isso no exemplo para massificar vamos imaginar eu, Rodrigo tenho uma lesão no dia 30 de maio. Se eu requerer o benefício até o dia 30 de junho o deferimento do benefício retroage a 30 de maio. Agora, eu fiquei internado ninguém na minha família conhece essa regra dos 30 dias estão todos consternados com a minha saúde esquecem de requerer. Então, eu me acidentei 30 de maio e o requerimento se dá no dia 2 de julho. Deferido o benefício o benefício retroagirá para a data do requerimento qual seja 2 de julho. Então, para o aluno sedimentar eu costumo brincar e chamo isso de regra dos 30 dias. Regra dos 30 dias. Bem, vamos dar uma olhada aqui na questão da aposentadoria por invalidez e suas pormenoridades. Porque a aposentadoria por invalidez tem muito detalhe. Primeiro, essa carência de 12 contribuições mensais, como funciona essa carência? Essa carência ela é sempre exigida ou pode haver exceção? O aluno tarimbado de direito fala logo que tem exceção porque ó matéria que não tem exatidão, né? Tudo tem exceção. É difícil por isso, né? Tudo que a gente fala tem regra e tem exceção. O que cai na prova? Os dois. O que você precisa saber para a sua vida? Os dois. Então, não dá nem para você escolher. Ah, não, vou fixar na exceção porque é isso que vai cair no concurso que eu vou fazer. Ah, se eu aprender a exceção eu vou saber toda a matéria? Não. É obrigado fixar os dois. Então, as exceções são acidente de qualquer natureza. Perceba que não é somente o acidente de trabalho, tá? Moléstia profissional, ou seja, doença profissional. Lembra da LER ou LER? A lesão por esforço repetitivo? Isso é uma doença profissional. E, acidente de qualquer natureza, doença profissional e doença grave. A doença grave é elencada numa tabela. É comum no meio previdenciário brincarmos e chamarmos essa tabela de tabela mórbida. Tabela mórbida porque ela traz lá um bando de doença. Queira Deus que você nunca as tenha, nem eu. Tá? Então, essas doenças, elas acabam sendo ensejadoras da aposentadoria por invalidez, dispensando o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais. Então, essas 12 contribuições mensais, elas acabam sendo dispensadas em razão dessa previsão legislativa, tá? Então, cuidado, nem sempre haverá 12 contribuições mensais. Tem essas três exceções. Rodrigo, preciso decorar o anexo que traz o rol das doenças? Não, não precisa. Vamos aproveitar o ensejo e responder a pergunta do telespectador. O recebimento da aposentadoria por invalidez prescinde a percepção anterior do auxílio-doença? Olha, essa pergunta é muito inteligente, né? Sempre que nós abordamos esse assunto, alguém fala, professor, eu preciso receber primeiro o auxílio-doença? Tá? Não, não precisa. Necessariamente, né, é comum o recebimento do auxílio-doença, o agravamento da doença ou lesão acaba ensejando a aposentadoria por invalidez. Só que o acidente, a incapacidade pode ser tão grave, mas tão grave que não é possível o auxílio-doença. Tem que ser dado logo a aposentadoria por invalidez, tá? A lesão é gravíssima, a doença é muito grave, a moléstia profissional está muito avançada, o acidente foi um acidente horrível. Com isso, o que acontece? Não há necessidade de auxílio-doença pré-existente. é comum esse raciocínio porque a percepção do auxílio-acidente, que é um benefício que a gente vai ver nas próximas aulas, pressupõe o fim do recebimento do auxílio-doença. Mas não é uma escadinha, não. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, não. Não é assim que funciona. Voltando aqui à aposentadoria por invalidez, abordando algumas questões interessantes. A aposentadoria por invalidez pode ter um valor superior ao teto previdenciário. Então, muita atenção. Vimos na aula anterior que o salário e maternidade pode ter um valor superior ao teto desde que se trate de duas situações, empregado e trabalhador avulso. O teto é o limite do STF. ou a aposentadoria por invalidez também pode superar o teto previdenciário. Em uma situação excepcional, é quando o aposentado precisa do auxílio permanente de terceiro. Ou seja, a lesão é tão grave que ele precisa de acompanhamento permanente de uma terceira pessoa. Nesse caso, esse valor será aumentado em 25%, ainda que extrapole o limite máximo o teto previdenciário. Então, tome muito cuidado com isso. Ainda que o valor extrapole o limite previdenciário, é possível o recebimento no caso de auxílio permanente de terceiro de um valor maior do que o teto devido ao acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por invalidez. Então, são dois benefícios que podem ultrapassar o limite previdenciário. quais sejam a aposentadoria por invalidez, nesse caso dos 25%, auxílio permanente de terceira pessoa e salário maternidade pago ao empregado e ao trabalhador avulso. Então, essas duas situações são situações bastante interessantes que você deve ficar ligado na sua vida laborativa e também no exercício da faculdade ou de provas de concurso. Bem, vamos prosseguir aqui, ver algumas outras questões que eu reputo bastante interessante. Doença pré-existente. E aí, como é que funciona isso? Doença pré-existente. Tem direito? Bem, a doença pré-existente ela impede o recebimento da aposentadoria por invalidez. Por invalidez. Então, a doença pré-existente impediria. Agora, cuidado, cuidado, porque nem sempre vai impedir. Porque se houver progressão ou agravamento da lesão decorrente do exercício da atividade laborativa, então, você ingressa no mercado de trabalho com uma escoliose. Em virtude do exercício da atividade laborativa, se torna uma hérnia cervical. Então, essa doença, esse agravamento foi proveniente do exercício da atividade laborativa. Com isso, terá direito, sim, à aposentadoria por invalidez. E a própria TNU, na sua súmula 53, ela fala o seguinte, não há direito ao auxílio doença ou aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é pré-existente. Tudo bem, quando a capacidade para o trabalho é pré-existente. Agora, se houver agravamento da lesão ou progressão, nada impede que, é, o recebimento da aposentadoria é por invalidez, tá? Então, se houver agravamento ou progressão da lesão, vai ter direito. Tá? Então, muito cuidado com isso, você tem que ver se o agravamento ou progressão da lesão se deu em virtude do exercício da atividade laboral. Caso tenha sido em decorrência do exercício da atividade laboral, terá direito, mesmo se já ingressou portador da doença. Tudo bem, vamos ver agora as mudanças recentes, né, dessa aposentadoria. Nós temos lá a lei 13.063 que modificou o artigo 101 dispensando o exame pericial para aquele que tem mais de 60 anos. Isso muda completamente a natureza, muda completamente a natureza do, da aposentadoria por invalidez. Porque na medida em que dispensa o exame pericial que deve ser realizado a cada dois anos e a submissão à reabilitação caso indicada, ele torna a aposentadoria por invalidez que era de natureza precária, torna de natureza permanente para quem se aposenta por invalidez após aos 60 anos de idade. Tá, então, muito cuidado com isso aqui. Há sim aposentadoria por invalidez permanente para quem tem mais de 60 anos. Além disso, além disso, esse exame sendo dispensado tem três exceções. Três exceções. A primeira exceção é no caso de receber esses 25%. Vai ter que continuar submetendo ao exame pericial mesmo tendo mais de 60 anos para ver se realmente há necessidade de auxílio permanente de terceiro. Segundo, a pedido do próprio beneficiário. De repente, ele quer retornar ao mercado de trabalho e pede a cessação da aposentadoria por invalidez. Então, nesse caso, também, nós temos essa possibilidade aí de... vai ter que submeter ao exame pericial. E no caso de curatela? Curatela é um instituto lá do direito civil, curatela do enfermo que não tem capacidade mais de se autogerir. Então, nesse caso, também, terá necessidade de exame pericial, ainda que tenha completado 60 anos de idade. Uma outra novidade também foi a lei 12896 de 2013, a lei 12896 de 2013, que fala do atendimento domiciliar. Então, o idoso enfermo não precisa mais submeter aquele constrangimento, aquelas filas homéricas para fim de recadastramento, já com idade avançada, enfermo. Esse idoso enfermo tem direito a atendimento domiciliar, tanto para fins de recadastramento, quanto para fins de perícia, naquelas exceções que nós colocamos recentemente. Então, essa aposentadoria por invalidez, tem essas duas novidades que certamente vão visitar a tua prova na faculdade, as provas de concurso, e para você que está aí preocupado em receber uma aposentadoria por invalidez ou alguém na sua família está nessa situação, não precisa mais levar a sua avó, coitada, doente, numa cadeira de rodas, para fazer o recadastramento. É possível, é um direito que ela tem o atendimento domiciliar. Nós temos ainda, precisamos verificar aqui, a questão dessa perícia, qual é o prazo da perícia? A perícia é um exame periódico a cada dois anos, então aqueles aposentados por invalidez com menos de 60 anos ou os que tenham mais de 60 anos, mas se enquadrem nas exceções, essa perícia é de dois em dois anos. E há necessidade também do quê? Há necessidade de submeter a reabilitação, mas existem dois tratamentos que o aposentado por invalidez não é obrigado a se submeter. Quais são eles? Transfusão de sangue e intervenção cirúrgica. Então, o INSS não pode obrigar o aposentado por invalidez sob pena de cassação do benefício? Há transfusão de sangue e aposentadoria por invalidez. Então, isso aqui é muito importante para você ter na sua cabeça. Então, gente, vamos aproveitar e passar para o auxílio-doença. O auxílio-doença que também é um benefício por incapacidade. Esse benefício interessante, houve mais mudanças aqui do que na própria aposentadoria por invalidez. Vamos continuar com aquela nossa estrutura? Cabimento, benefícios, carência, renda mensal e data de início? Vamos começar com o cabimento. Então, antes do cabimento, anota só o regramento legal. É importante você ter essa base legislativa aí no seu caderno. é o artigo 59 ao artigo 63 da lei 8.213. Então, artigo 59 ao 63 da lei 8.213. Qual o cabimento? É a incapacidade para a atividade habitual. Então, cuidado. Não é a incapacidade geral para o exercício de atividade laborativa. É a incapacidade para o exercício de atividade habitual. tá? Então, é a função que ele trabalha. Beneficiários, mais uma vez, todos os segurados, aqui é igual a aposentadoria por invalidez. Tá? Então, empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial, segurado facultativo, todos têm direito, não há nenhuma exceção. A carência, 12 contribuições mensais, renda mensal do benefício, 91% do salário de benefício e a data de início também segue a regra dos 30 dias. Vamos relembrar isso aqui. Carência, 12 contribuições mensais. Rodrigo, tem exceção para a carência? Tem. Tem. Tem exceção para a carência. É o auxílio doença acidentário. É no caso de acidente de qualquer natureza, doença grave e doença profissional. Inclusive, o auxílio doença acidentário, aquele decorrente de acidente de trabalho, há estabilidade no emprego. É 12 meses após o retorno. Mas eu não vou perder tempo falando desse instituto aqui, porque ele é mais afeto ao direito do trabalho. Mas só para você saber, nós temos o auxílio doença previdenciário, que nós estamos falando aqui, e o auxílio doença acidentário, aquele decorrente de acidente de trabalho. Esse decorrente de acidente de trabalho, nós temos a estabilidade num período de 12 meses. Essa estabilidade é por um período de 12 meses após o retorno à atividade laborativa. Então, só poderá ser dispensado por justa causa. Então, vamos prosseguir aqui. Renda mensal do benefício. Estranho, né? 91% do salário de benefício. Então, renda mensal do benefício, 91% do salário de benefício. Houve o estabelecimento de um novo teto. Vamos ver esse novo teto? Esse novo teto foi trazido no artigo 29, parágrafo 3º da Lei nº 8.213. É uma média aritmética também das últimas 12 contribuições. E esse valor, se não tiver havido 12 últimas contribuições, é das contribuições existentes. Então, houve essa mudança no teto, muita atenção a isso, certamente vai visitar a sua prova. Então, o teto previdenciário do auxílio-doença não é o valor de arredondando aí de 4.660 reais. Não. É essa média aritmética baseada nos 12 últimos salários de contribuição ou das contribuições existentes, caso não esteja totalizando 12 para aferição. Então, onde é que está isso? Está no artigo 29, parágrafo 3º da Lei nº 8.213. Vamos aproveitar e vamos trazer mais uma pergunta do telespectador. Caso haja mais de uma atividade laborativa, como fica a percepção do auxílio-doença? Bem, se houver mais de uma atividade laborativa, é possível o recebimento de auxílio-doença em relação a cada uma delas. Tá? Por quê? A incapacidade no auxílio-doença, ela pode ser parcial. Ou seja, você tem várias atividades. De repente, você é professor, é tradutor, e a incapacidade, ela pega a sua atividade como professor. Você não consegue mais ficar em pé em sala de aula e tal, tem alguma lesão grave. Entretanto, como tradutor, sentado lá na sua casa, realizando as traduções, continua a exercer atividade laborativa. Pode receber auxílio-doença em relação somente à atividade professor? Sim. Sim. Tá? Não há problema nenhum em relação a isso. Vai receber em relação a uma atividade. Porque o auxílio-doença, ele pega a incapacidade parcial. Porque essa incapacidade, ela pode ser uniprofissional, pega uma atividade só. Ela pode ser multiprofissional, pega diversas atividades. Ou hominoprofissional, que pega todas as atividades exercidas pelo segurado. Tá? Então, essa pergunta foi uma pergunta interessante. Não há nenhum problema. Vou aproveitar o gancho dessa pergunta e falar o seguinte. Se, em relação a uma atividade, ele está inválido, ou seja, é a incapacidade total para aquela atividade, receberá auxílio-doença até que essa incapacidade se estenda às demais atividades e aí sim terá direito à aposentadoria por invalidez. Tá? Aproveitando isso, a aposentadoria por invalidez, voltando lá à aposentadoria por invalidez, pode ser convertida em aposentadoria por idade? Não. O STJ já sedimentou entendimento sobre isso, então não pode ser convertida a aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade. Mas, voltando aqui ao auxílio-doença, que é o que estamos tratando agora, vamos continuar aqui falando desses institutos. como fica a perda da qualidade do segurado em relação ao auxílio-doença? Então, lembra lá daquele período de graça ou manutenção extraordinária da qualidade de segurado? o empregado ele tem após a cessação das contribuições, em regra ele tem que período? 12 meses. Se tiver havido mais de 120 contribuições mensais, acrescenta 12 meses. Seu desemprego foi registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, chega a 36 meses. Tá? Vamos imaginar que ainda com todos esses benefícios, houve a perda da qualidade de segurado. E aí? Como é que vai funcionar? Vamos para a súmula 26 da Advocacia Geral da União, da AGU. Fala assim, para concessão de benefício por incapacidade, não será considerada perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia incapacitante. Então, se a moléstia que incapacitou, se a doença que incapacitou, fora ensejadora de aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, não vai afetar a perda da qualidade de segurado, não vai afetar a percepção desses benefícios. Então, pode não ser mais segurado, decaiu lá o período de graça, ainda assim, ainda assim, poderá receber auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. bem, para o auxílio-doença, também se aplica aquelas regras. Por exemplo, se o auxílio-doença for percebido por um segurado que tenha mais de 60 anos, segue a mesma regra lá da aposentadoria por invalidez, tá? Mais de 60 anos, ele vai precisar submeter exame pericial, e aí? Segue ou não a mesma regra da aposentadoria por invalidez? Gente, o auxílio-doença, ele é temporário. Se ele é temporário, o ideal é que haja, sim, a perícia. Até mesmo porque se aquela doença se agravar, esse segurado poderá receber o quê? Poderá receber aposentadoria por invalidez. E tendo mais de 60 anos, essa aposentadoria por invalidez, ela assume o caráter permanente, salvo naquelas exceções. Então, muito cuidado, aquelas questões da perícia não se aplicam ao auxílio-doença, mas o atendimento domiciliar do idoso enfermo se aplica, sim, ao idoso que esteja recebendo auxílio-doença, tá? Então, não é muito comum, né, o aluno, ele pensar, o que serve para aposentadoria por invalidez serve para o auxílio-doença. Não, não é bem assim em relação a essas novidades, nós temos que ficar bem atento, tá? Então, muito cuidado porque isso pode visitar a sua prova. Bem, vamos a algumas questões aqui que são interessantes da gente ver que é a alta programada. Nossa, essa alta programada está dando muito problema, né? a famosa COPES. Então, vamos lá à alta programada. Bem, como é que funciona a questão da alta programada? Em 2006, depois de um acidente que teve lá no INSS, na verdade, foi uma discussão, quase que uma médica, né, foi morta dentro da perícia lá, se criou um instituto chamado alta programada. Eu vou passar aqui o decreto para você para você poder anotar. Ah, então, anota aí artigo 78 do regulamento da Previdência Social COPES alta programada. Bem, o que que traz essa alta programada? Submeteu lá à perícia, teve direito ao auxílio-doença e há uma menção a uma provável recuperação e a partir daquele momento o auxílio-doença cessará. Interessante, né, desafoga um pouco também a perícia, né, os médicos lá, há necessidade de se fazer novos concursos, há poucos médicos para a demanda, né, você sabe, a nossa população ela vem envelhecendo, é só você pegar os últimos censos, enfim. Então, é um estudo interessante, mas o que acontece se a alta programada não refletir a realidade, ou seja, a doença continua a existir. E aí, como é que vai ficar a situação de segurado? Teve lá o seu auxílio-doença cassado, vai submeter a um novo exame pericial, ele vai lá ao INSS requerer o exame pericial para realmente se verificar se a alta programada foi uma previsão que ocorreu ou se realmente houve agravamento da lesão. O problema é que esse interregno, né, há o quê? Há sempre um período de tempo prejudicando o recebimento de valores, né, do segurado. Mas depois, comprovada a necessidade de prorrogação da auxílio-doença, esses valores serão recebidos de forma pretérita. Então, muita atenção a essa questão aqui da alta programada. Bem, recentemente houve uma alteração também, né, na questão do empregado. Lembra que os primeiros 15 dias quem pagava? A empresa, né? A MP664 aumentou isso para 30 dias. Então, a gente tem que ter uma certa atenção porque os primeiros 30 dias a empresa pagará, mas o STJ entende que nesse período está dispensada de contribuição previdenciária. então realmente é um ônus para a empresa, mas também há um bônus porque o STJ está atento à carga tributária, né, que incide sobre uma empresa, construiu essa jurisprudência, né? Então, essa é uma questão também bastante interessante. Bem, vamos prosseguir aqui, vamos ver lá o artigo 101 da lei 8.213 de 91. O segurado em gozo de auxílio doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados sob pena de suspensão do benefício a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado e tratamento dispensado gratuitamente exceto o tratamento cirúrgico e a transfusão de sangue que são facultativos. Eu te pergunto, o que que vai acontecer com o segurado que não se submeter ao tratamento indicado, a reabilitação? Então, no caso aqui de aposentadoria por invalidez e auxílio doença, o que que vai acontecer? Como é que vai ficar a situação dele? O benefício fica suspenso, cuidado, não cessará o benefício, cessará se ele interromper, o benefício teria deixado de existir. É uma suspensão, é uma suspensão até que esse segurado se submeta ao tratamento indicado, tá? Então, se submetendo ao tratamento indicado, retorna a percepção tanto da aposentadoria por invalidez quanto do auxílio doença. e lembrando mais uma vez, esse artigo aqui é interessante na medida em que ele fala sobre isso, é esse, não é necessário a submissão aqui, não é necessário a submissão nem a transfusão de sangue e tampouco intervenção cirúrgica. Então, isso é um direito que a cesta é assegurado, ele não é obrigado a submeter a essas duas modalidades de exame. Então, vamos tentar fazer uma construção lógica aqui, um mapa mental das principais situações colocadas aqui em relação a esses dois benefícios, aposentadoria por invalidez e auxílio doença. Aposentadoria por invalidez, a incapacidade, ela é o quê? É a incapacidade para o exercício de qualquer atividade laborativa. e o auxílio doença, como é que ele funciona? O auxílio doença é a incapacidade para o exercício de atividade laborativa exercida pelo segurado. Então, aposentadoria por invalidez, ela é muito mais abrangente do que o auxílio doença. O auxílio doença, ele pode ser derivado de incapacidade parcial. Na invalidez, a incapacidade é total. Então, o auxílio doença, nós temos lá a incapacidade para o exercício de apenas uma das atividades laborativas. Na aposentadoria por invalidez, não. Na aposentadoria e invalidez, a incapacidade é por exercício de qualquer atividade laborativa. A aposentadoria por invalidez, tendo mais de 60 anos, desnecessário o exame pericial. A auxílio doença continua sendo necessário o exame pericial até mesmo pela natureza desse benefício. Qual é a natureza do benefício? É o benefício temporário. A aposentadoria por invalidez, ela acabou se tornando um benefício de caráter permanente para aquele que tem mais de 60 anos de idade. Salvo as três situações, quais são? Aquele acréscimo de 25%, a pedido do próprio beneficiário que quer reingressar ao mercado de trabalho, até mesmo porque o que acontece com um aposentado por invalidez que retoma o exercício de atividade laborativa. A sua aposentadoria é automaticamente cassada. Isso está no artigo 46 da lei 8.213. Então, muito cuidado com isso. E a terceira situação é a curatela, que é o Instituto de Direito Civil, é quando a pessoa não pode se autogerir. Ela já não tem mais capacidade de autogestão. É uma enfermidade, alguma doença, algum impedimento da autogestão. Já o auxílio-doença, não. O auxílio-doença, o exame pericial, ele se faz necessário, inclusive com o Instituto da Alta Programada, que é o COPS, que está lá no Regulamento de Previdência Social. Esse instituto bastante debatido, de interpretação bastante controvertida, mas que está aí, ele existe. E, a meu ver, a razão, a rácio-legis dele é uma razão bastante interessante, desde que seja respeitado o direito ao beneficiário, caso a alta programada não se revele eficaz na sua previsibilidade, que ele se submeta a um novo exame pericial, e o auxílio-doença seja renovado de forma mais breve possível, para que ele não fique sem receber aquele salário, afinal de contas, ele precisa, aquele benefício, afinal de contas, ele precisa prover o seu próprio sustento. tá? Então, muito cuidado em relação a essas situações. Há também uma diferença da renda mensal do benefício. Qual é a renda mensal do benefício na aposentadoria por invalidez? 100% do salário de benefício. Já na, já no auxílio-doença, é 91% do salário de benefício, e a gente ainda tem que ficar atento também àquele novo teto do auxílio-doença, que esse teto está sendo esculpido aqui, está sendo trazido aqui para você, esse novo teto do auxílio-doença, com essa reforma recente da MP664 de 2014. Tá? Então, essas diferenças têm que ficar muito bem sedimentadas, e a aposentadoria, por invalidez, não pressupõe a existência do auxílio-doença. Vamos aproveitar o ensejo e chamar a nossa terceira pergunta aqui por benefício, por incapacidade do telespectador. É possível o retorno à atividade do aposentado por invalidez sem prejuízo do recebimento do benefício? Bem, essa pergunta é bastante interessante na medida em que o aposentado por invalidez que retorna ao mercado de trabalho, ele tem a sua aposentadoria automaticamente caçada. Tá? Então, não há possibilidade do aposentado por invalidez retornar ao mercado de trabalho sem prejuízo do seu benefício. A aposentadoria por invalidez pressupõe uma incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laborativa. Né? Recentemente, eu, no exercício da minha atividade laboral, eu me deparei com um caso bastante interessante, mas olha que infelicidade. era um trocador no Rio de Janeiro, a gente chama de trocador da empresa de ônibus, aquele que recebe a passagem, ele tinha se aposentado por invalidez e começou a vender bala em ônibus, tá? Então, para complementar a renda, ele ia de molheta, subia, e começou a vender bala na própria linha que exercia a atividade. Alguém informou isso, né? ao INSS. E aí, a aposentadoria dele foi caçada, depois nós conseguimos reverter isso judicialmente, então, foi um exemplo bastante interessante, né? Que, enfim, deu mole, né? Já passou a vender bala no próprio ônibus em que foi aposentado, né? Talvez ele devia ter escolhido outras linhas, mas, enfim. Tá? O retorno à atividade laborativa cessa automaticamente a percepção da aposentadoria por invalidez. é o artigo 46 da lei 8.113, ela não traz qualquer exceção, tá vendo? Uma matéria em direito que não tem exceção, né? Que é essa questão do retorno do aposentado, tá? O exercício de atividade laboral. Bem, prosseguindo aqui as diferenças que nós estamos abordando, 100% do salário de benefício, aposentadoria por invalidez, 91% do salário de benefício no caso de auxílio doença, né? E aí você não pode esquecer que a MP6664 no artigo 29 parágrafo 3º da lei 8.113 estipulou um novo teto. Cuidado, a renda mensal continua sendo 91% do salário de benefício. Mas o teto não é mais o teto previdenciário, é essa média aritmética das 12 contribuições, mesmo que não haja as 12 contribuições, é a média aritmética dos salários de contribuição existentes. Tá? Então, tenha bastante atenção em relação a essas diferenças, elas costumam cair na sua prova e, sobretudo, você que está estudando para concurso e também nas suas situações devido à prática, né? Se tiver alguém passando por essa situação no seu no seu lar, um familiar, passe essas informações para ele, sobretudo, essa questão do idoso enfermo, não leve mais a sua avó lá para enfrentar aquela fila no INSS para se recadastrar, se ela é uma idosa e é enferma, ela tem esse direito do atendimento domiciliar, isso está lá na lei 12896 de 2013. Tá? E vamos ver a regra dos 30 dias do auxílio doença, que é a mesma regra na aposentadoria por invalidez. Então, o requerimento do auxílio doença é a data da incapacidade. Tá? Então, a DIB é a data da incapacidade. Entretanto, entretanto, se requerer após 30 dias da incapacidade parcial ou não, terá como DIB, terá como data inicial do benefício a data do requerimento. Vamos retomar aquele exemplo, vamos imaginar que eu me acidentei no dia 30 de maio. Se requerir até o dia 30 de junho, ok, retroage a data da incapacidade, a data da lesão. Agora, se por um lapso requerir após o dia 30 de junho, vai retroagir a data do requerimento. Por exemplo, se for no dia 2 de julho, retroagirá a data do requerimento. Quanto a isso, é semelhante à disciplina da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença. Você está perguntando, Rodrigo, mas o auxílio-acidente também é um benefício por incapacidade. Você não vai falar dele agora? Não, vou falar quando tratarmos de benefícios indenizatórios. Esses benefícios serão vistos na nossa última aula. Esse benefício de auxílio-acidente, o auxílio-acidente que pressupõe a sensação do recebimento do auxílio-doença. Então, toda atenção em relação, eu não estou dizendo aqui para você que o auxílio-acidente não seja um benefício por incapacidade. Ele é um benefício também por incapacidade, mas nós estamos vendo especificamente, vimos aqui, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença. Então, você anote aí essas situações. Enfim, vamos ver a diferença aqui do evento determinante da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença. Essas diferenças têm que ser bem sedimentadas. O evento determinante na aposentadoria por invalidez é a incapacidade total no auxílio-doença, essa incapacidade, ela pode ser parcial. E, mais uma vez, relembrando que a aposentadoria por invalidez não pressupõe o recebimento prévio do auxílio-doença, embora seja comum, tá? Comum. Já o raciocínio da doença pré-existente é o mesmo raciocínio para ambas. Se já ingressou com a doença pré-existente, não vai ter direito ao auxílio-doença. Então, você ingressa com uma tendinite e vem requerer o auxílio-doença por afastamento e razão da tendinite. Houve progressão? Houve agravamento? Se a resposta for negativa, não haverá qualquer direito, já que ingressou no sistema, já que ingressou no regime, é aportador dessa doença ou lesão. e para você anotar aí, a conversão da aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade é vedado e isso já há 10 anos a jurisprudência pensa dessa forma, o agravo regimental no RESP 441.779 de 31 de agosto de 2005 sedimentou esse entendimento aqui em relação à impossibilidade de conversão da aposentadoria por invalidez em aposentadoria é a puridade. Agora, gente, qual seria a data de início no caso de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez concedido judicialmente? É a data da apresentação do laudo ou a data da citação? Hoje, o entendimento é que é a data da citação. Vamos ficar por aqui, por hoje a gente termina e na nossa próxima aula vamos ver pensão por morte com muitas mudanças um assunto muito rico. Até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti